Rápio com a carota, eu não queria agorfar na track Eu achei que era só uma rota, o para louco, pera um pouco O que eu faço é poesia, nóis não é do crime Esse fusto eu não saberia Linhas que machucam, né? É o flow na valha Raps me definem, busquem minhas falhas Vencedor na vida, antes das batalhas E voa nessa cultura de improvisação Guarulhos é o caldeirão Guarulhos é o caldeirão Uou, 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 uou E tudo é descarar Uou, 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 uou Será que você vale o tanto que tu vale que tu vem? Será que eu vale o sombre da morte? Será que eu tô valendo um tostão? Aonde eu venho fazendo, onde eles querem dar corte? Será que eu valo tanto pela minha vida? Ou será que o valor não tem valor nenhum? Será que tudo que tem tido valorização? Aqueles caras que não rima nada com sentimento, só com o bumbum E eu falo que rima merda, não que dê na telha Por isso que eu tô na grelha, eu sou camisa 10 Pode falar que minha correria não é tão boa Mas no calçadão tem o molde dos meus pés Eu sei que tudo é fácil, tudo fácil, irmão Eu sei que hoje eu vou bater a BMW E amanhã eu posso tá na seca Amanhã eu posso tá rico, tá na casa do caralho Uou, na casa do caralho Tá ligado que agora você se engana Você falou que tá na causada Você só tá fazendo modinha, tá? É pela fama Tão embaçado de quem chega pra rimar O Flippi tá aqui, tá mandando o meu freestyle Você pode até me olhar Mas o Flippi veio pra reduzir a sua alma nas frontlines Tão diferente Você é outro play, mas você aqui é do B O Flippi veio matar esse cara que só tá fazendo pose Só tá aqui pra curtir o rolê Ah, tão diferente, tão bem Eu tô aqui pra poder dar um impasse Enquanto você tá na minha frente Acho que tá surfando Você aqui não passou de fase Primeiro round certo O moleque é monstro por ordem de rima Muito barulho pra quem gostou das irmãs Não vai morrer, hein? Uou, 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 uou Uou, uou, uou Então tá, você só tá fazendo festa de golpe d'água Falando em cachorro O Flippi tá acima da alma É assim, é tão diferente Até trovei por quê Pra pensar um pouco mais lá na frente Enquanto eu tô aqui Você tá de bobeira Fazendo a dancinha Tá no buraco, é uma topeira Não sabe aonde é sair Você tá no labirinto O Flippi tá te matando Minha visão é o belisco Então belisco que você já tá sonhando Quanto nos cadeirinho E agora você tá mostrando Porque o Flippi é ovelha negra do vale E agora na sua frente O Flippi tá espancando Tá espancando não Não mandou nenhuma punch Pra mim você é um puto Safado ignorante Tremendo imbecil Vai pra puta que pariu Que pose que a gente viveu Se nós não fecha com o rio Ou não Não tô falando essa fita Isso não é tática Sabe por quê? Eu nunca cometi engano Eu não falo de rio Nem falo de facção A lagoa que cê fecha É o que eu fecho Os oceanos Entendeu? Cê pode falar Que eu sou uma topeira Minha rima é brincadeira Mas explico pra você Que antes mesmo De cê topeira E tá nos meus incríveis Eu tive que tirar De mim a minha força G Hein? Então cê vai ver Cê vai entender Aê, queria muito Que desse um terceiro Pra te bater Mas nem forjando Cê vai conseguir vencer É isso mesmo Tá ligado Lembra? Nelida ou pré Da porra Desgraça Da hora Vamos focar na votação Certo? Barulhos, barulhos Pra quem gostou Das rimas do flipe Muito barulho Pra quem gostou Das rimas do dobré Que velhinho, certo? Chulala É nóis Tá ligado